Olá meus alunos, tudo bem? Eu imagino que vocês estejam com saudade, nós também estamos, logo logo nos veremos em breve, tudo bem? Vamos continuar com a nossa correção de tarefas. Hoje a nossa questão é do capítulo 6, processos de troca de calor, página 95. Então vamos lá, primeiro passo é anotar as informações. É uma questão simples, mas é trabalhosa, porque a gente tem que estar atento nas unidades, tudo bem? Então, calcule a diferença de temperatura entre as faces de um vidro plano, cujo coeficiente de condutibilidade térmica é 2 vezes 10 a menos 4 quilocaloria por segundo, vezes metro, vezes grau Celsius. Não se assustem, tudo isso é unidade. A área é igual a 2.000 centímetros quadrado, espessura de 4 milímetros e o fluxo de 1.500. Então eu já coloquei aqui para vocês. Então vamos lá, a constante de condutibilidade 2 vezes 10 a menos 4. Em quilo, a gente precisa transformar para a caloria, então quilo 10 ao cubo, menos 4 mais 3, menos 1, e aí eu tenho com toda essa unidade aqui, tudo bem? Tudo isso é unidade. A área é 2.000 centímetros quadrado, também preciso colocar para metro quadrado, vezes 10 a menos 4, fazendo todo o processo eu tenho 2 vezes 10 a menos 1 metro quadrado. A espessura também está em milímetro e a gente transforma para metro. E o fluxo? Bom, essa questão a única dificuldade é essa, é você estar atento nas unidades, fazer as transformações e vamos começar. A nossa equação de fluxo, que eu passei o material para que vocês assistissem, estudassem, é constante vezes a área, não é? Diferença aí de temperatura dividido pela espessura, esse ezinho aqui. Então vamos começar a substituir. O que é que ele quer? Ele quer justamente essa diferença de temperatura aqui. Então vamos lá. O fluxo eu já tenho, ok? O fluxo, 1.500. A constante eu também já tenho, 2 vezes 10 a menos 1. E a área? A área, 2 vezes 10 a menos 1 também. Correto? E aí eu vou aqui repetir a diferença, que é a grandeza que eu quero. A espessura, 4 vezes 10 a menos 3. E olha que legal aqui que a gente ganha tempo, ó. Se eu fizer esse produto aqui, 2 vezes 2, dá 4, que eu já posso cancelar com o 4 aqui embaixo, ok? Então vamos aqui repetir, aí eu vou ficar com 10 a menos 2. Se quiser já fazer essa divisão aqui, já pode, que eu ficaria aqui, vamos lá, vou tirar para cá. Ficaria aqui em cima com 10 a menos 2, dividido por 10 a menos 3. Então a gente teria o quê? Divisão de frações, repete a primeira e subtrai, né? Desculpa, potência. Repete a base e subtrai os expoentes. Então menos 2 mais 3, eu vou ter 1, correto? Vamos lá, então aqui eu tenho 10 elevado a 1. Então eu vou ter T2 menos T1 vezes 10 elevado a 1 igual a 1.500, correto? E aqui está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter que T2 menos T1 é igual a 1.500 dividido por 10. Viu como ficou mais fácil assim? Ah, professora, eu confundo. Faça normal, não tem problema. Então eu tenho aí 150 graus Celsius. Prontinho, meus queridos. Eu aguardo vocês na próxima resolução.